Olá queridos e amados irmãos, boa tarde, estamos chegando com Salmos 91, que bom, que bom ter o irmão, ter a irmã conosco nessa grande corrente de oração. Oh amado irmão, amada irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja presente na tua vida, dos teus filhos, da tua família, vamos parar tudo agora e fazer a leitura dos Salmos 91. Eu abro esta corrente do meio-dia com João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh glórias a Deus! Deus é o nosso caminho, Deus é a nossa verdade, Deus é a nossa vida. Oh Jesus! Eram os últimos momentos de Jesus antes de ser crucificado. Ele estava se despedindo de seus discípulos na última ceia. O mestre confortava os amigos dizendo que tinha de partir, mas que não se preocupassem porque já conheciam o caminho. De fato, sem a presença física de Jesus, existia o sério risco dos discípulos dispersarem, buscando outros caminhos, outras filosofias, outros estilos de vida. Mas Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho, o único, é a verdade absoluta e é a vida, dom eterno que Deus oferece. Como seguidores de Cristo, conhecemos que Ele é o caminho que conduz a Deus. Jesus é a verdade que nos liberta e comanda todo o universo. Ele é a vida que dá existência plena mesmo depois da morte. Se confiarmos no que Jesus disse, não precisaremos buscar caminhos alternativos, meias-verdades, nem um estilo de vida diferente. Jesus é único e é suficiente para nós. Só Ele pode nos conduzir a Deus, cheios de vida e certo de tudo o que Deus nos diz todos os dias. Oh glórias a Deus. Obrigado, Pai. Vamos à leitura do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Sim, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ô Jesus, glórias a Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, há uma condição para receber as bênçãos dos Salmos 91. Fazer de Deus o seu refúgio. Para fazer isso, você precisa se arrepender de seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. Sua vida será então dedicada a servir a Deus como seu Filho. Deus é fiel com todos que são seus filhos e confiam nele. Amém, glórias a Deus. Vamos agora dar sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Momento de você dar o seu like nesta oração do meio-dia do Salmos 91. Dê o seu like. Ajude o YouTube a levar esta oração para mais pessoas. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aperte em inscrever-se. Depois você aperta o sininho. E depois aperta todas. E você vai receber nossas orações na parte da manhã, da tarde e da noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por nos conhecer. E fale de nós para mais pessoas. Traga mais pessoas para o nosso canal. Agradecemos de coração nosso muito obrigado por você fazer parte deste canal. Vamos agora fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão nos ajudando a manter este canal no ar. Sem a sua ajuda seria muito difícil manter este canal no ar todos os dias. Obrigado pela tua doação de qualquer valor. Aquilo que você sentir no teu coração. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Este canal é feito por várias mãos. E graças a Deus, nós temos nos dedicado a ele todos os dias. Colocando oração às seis da manhã, ao meio-dia, às seis da tarde, oito da noite e à meia-noite. Que bom. Que bom. Estamos juntos com Deus o dia todo. Que venha você também, junto com a gente, neste canal, orar conosco todos os dias. Eu vou agora abençoar as famílias. Senhor Deus, Deus de misericórdia, levanto minhas mãos aos céus e peço a Deus, para que Deus abençoe todas as famílias, todas as famílias que estão nesta corrente do meio-dia do Salmos 91. Senhor, obrigado pela saúde. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelos nossos filhos, obrigado pelos nossos filhos, obrigado pelos nossos lares. Senhor, abençoe todas as famílias. Nos mantenha de pé, nos mantenha com saúde, todos aqueles que estão doentes ouvindo esta oração. Eu declaro que Deus está neste momento lavando a tua doença, lavando o teu problema de saúde com o sangue derramado na cruz. Passa, Senhor, passa o teu sangue, Senhor, passa o teu sangue, Senhor, onde você tiver problema de saúde. Passa o teu sangue, Jesus, e cure em nome de Jesus. Visita, Pai, todos os pacientes internados nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, visita. Coloque uma legião de anjos ao redor de cada leito. Aqueles que estão se tratando nas suas casas, visita, Pai, visita. Toque no coração, na alma de todos eles, que eles possam aceitar, Pai. Que eles possam aceitar a tua misericórdia, o teu socorro e a tua cura, em nome de Jesus. Uma tarde de bênçãos, uma tarde de vitórias, uma tarde na presença do nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém.